Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, como vocês já viram na thumbnail, como vocês já viram no título, nós vamos curtir juntos o primeiro gameplay robusto que eu acho que está sendo divulgado de Forza Horizon 5, pelo menos, é o primeiro robusto aí de 15 minutos quase, né, que foi soltado aí, que eu tô vendo, né, que eu vi aparecer e tal. Esse conteúdo, ele é exclusivo, né, da IGN, tá? Não é nosso, beleza? E eu estava vendo, até gravando, né, fiz uma gravação que eu perdi lá na IGN, vendo do canal deles, bonitinho, mas deu ruim, porque toda hora aparecia propaganda que a gente não podia pular, e aí, na gravação, ia ficar aparecendo essa propaganda, ia ficar horrível, tá ligado? Então, baixei o vídeo, coloquei aqui pra gente poder ver, mas todo o crédito, a galera da IGN por ter divulgado, e vou deixar o link bonitinho aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, beleza? Então, vamos lá dar uma olhada, se você gosta, né, de jogos de corrida, da franquia Forza e tal, já deixa o seu like, e se você não curte também, deixa pra ajudar o canal, beleza? Se não é inscrito, se inscreva, e bora lá, mano, vamos ver qual é que é disso aqui. Deixa eu soltar aqui, eu vou deixar aqui no som mais alto possível, e aqui, o cara que tá jogando tá fazendo a customização do carro. Detalhe pra musiquinha mexicana no fundo, tá ligado? Olha que legal, mano. Aparentemente vai ter uma personalização bem grande, né, bem robusta nos carros. Olha que da hora, mano. Que da hora que ficou. E assim, eu tô perdido, porque esse jogo eu tenho quase que certeza que vai ser o responsável por eu ir atrás de um Xbox Series, cara. Eu não tenho, né, meu PC não é robusto, bastante, forte, pra poder rodar um jogo desse em toda a sua totalidade, e eu vou ter que ir atrás de um Series. Mas, velho, olha isso, se vocês prestarem atenção, não no carro só, que já é maravilhoso, lindo e tal, mas na paisagem que tá em volta. Eu acho que o maior diferencial desse jogo pros anteriores vai ser a questão da ambientação, cara. Que só pelos trailers que a gente viu e tal, é incrível. E aqui a gente já consegue ter uma ideia. Ó, e agora o cara partiu mesmo pro gameplay. Mano, que lindo, velho. Olha lá no fundo. Lindo, 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 lindo. O Ray Tracing vai estar presente em tudo. Ó o sonzão. Vai, mano, sai desse carro daí. Nossa, que lindo, velho. Esse mar. A iluminação. E eu tava vendo esse cara customizar ali, mano. Eu tô até vendo. Eu vou gastar horas e horas na customização também. Eu tenho certeza, velho. Eu me conheço, mano. Opa, saiu. Mano, olha isso, galera. Olha esse reflexo do sol, mano. No capô do carro, mano. Se você tem como colocar esse vídeo em 4K, galera, coloca pra assistir. Vale muito a pena. Vale muito a pena. muito foda ai que delícia demais uma coisa que eu tenho muito vontade de fazer pessoal e não fiz porque não tenho né, é jogar games de corrida com volante mano, aliás vocês já jogaram com volante, com força ah cara, olha essa ambientação mano como é que é a experiência, qual é o melhor volante pra se usar, eu acho que eu preciso desse tipo de dica, tá ligado olha a interação do ambiente com o carro quebrando tudo passando, mano nossa que da hora, velho você não passa com o carro por dentro tá ligado, você quebra, mano imagina isso aqui no DualSense tremendo, vibrando eu não sei, eu não tenho o Siris né, mas eu acho que no Siris também vai ter alguma coisa de vibração da hora pra você sentir esse lance dos pedregulhos né no no comando olha o barulhinho das pedrinhas batendo né no carro o carro todo empoeirado agora já parte de baixo olha como sujou tudo o carro mano por baixo mas eu repito pessoal o que tá me chamando a atenção nesse jogo mano desde todos os trailers que foram mostrados tal é a ambientação mano parece um filme cara olha esse lugar olha esse lugar velho ó ele passou pela água ele passou pela água e a água sujou a parte de baixo do carro ah não mano aí não mano o que esse cara tá fazendo velho eu acho que ele quer mostrar que quebra tudo né e se é se é essa a ideia tá de parabéns porque quebra tudo mesmo olha que legal tipo é isso mesmo cara certeza que é isso mesmo que ele tá mostrando que tipo o que é real quebrar com o carro quebra em Forza Horizon 5 só o carro que não né que aparentemente o carro continua intacto o carro é bom motorista que nem eu saca ástico ó que behind podemos vamos vamos que Caraca, mano Galera, confirmem pra mim Essa é a primeira demonstração grande Do jogo, não é não? Tá, o que ele quer mostrar aqui? A água, olha o Ray Tracing na água Eu acho que é, opa Olha o cara O som da água Nesse fone Porque a gente tá agora com a câmera pra aquele lado O som da água aqui agora Não sei se é isso que ele queria mostrar, mas Por ele tá fazendo várias voltas E parando no momento que a água se mexe Eu acho que foi isso Deu pra notar bem O áudio 3D? Seria isso? Não sei Mas não é ok Nossa, mano Galera, eu não sou um jogador de Forza Olha por dentro, mano Mas eu sei que a galera Se eu não estiver enganado Tem uma galera que monta Umas builds de carro Na internet com o Forza Eu imagino o que esses caras vão fazer com esse jogo Com certeza as opções Aumentaram Olha esse som, mano Louco, 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 louco Olha, sujo Molhado O sol secando Mano, que da hora O que é isso agora? Ah, em circuito Em circuito fechado É um evento de circuito fechado Eu acho que é isso É, eu acho que é isso mesmo Com carros normais Com carros normais Nossa, cara Vou me divertir demais com esse negócio Certeza Mano, o cara é o Kalil jogando Certeza É, eu acho que é isso É, eu acho que é isso Vai, cara Vai que dá Vai que dá Ah, moleque Boa Só não fazer cagada, mano Carro pesadão, né Carro pesadão, né E GN Não falei pra vocês? Pô, legal, cara Legal demais Legal demais Velho, eu tô muito ansioso pra jogar esse game Ele vai sair agora, se eu não tiver enganado No finalzinho do ano No finalzinho do ano Deixa eu colocar aqui É isso Ele vai sair, se eu não me engano Agora no final do ano E vamos ver, né, cara Se eu conseguir comprar o console E com certeza eu quero estar trazendo esse jogo Se não Eu vou tentar rodar ele no meu PC Provavelmente não vai ficar tão bonito Como que a gente tá vendo aqui Mas beleza, mano Beleza Vamos ver Pessoal, é isso Deixa o comentário de vocês Espero que vocês tenham gostado Eu gostei pra caramba do que eu vi aqui E espero que mais pra frente Eu acredito que sim, né Eles vão estar soltando bastante vídeos de demonstração do jogo Aqui é o que vende, né Então vão lá, comenta Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E no Instagram pra participar de sorteios Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, gente Até mais Tchau, tchau